E aí, fala comigo aí, sou o Corey aqui, tamo aí de volta pra mais um episódio de Dead Stranding, episódio 6 se eu não me engano, vamos tá dando sequência do ponto que paramos, na verdade eu tava ali dentro, já agilizei aqui, manos, tentei fabricar uma bateria aqui pra motoquinha, mas não deu não, por enquanto eu acho que eu ainda não tenho os materiais necessários. Já tracei minha rota aqui, nosso destino é esse ponto A2 aqui ó, parece que esse é o caminho, esse é o caminho. Primeiro a gente tem que ir no ponto B ali, porque eu tracei um caminho que seria melhor por lá. Bom, eu vou, eu vou... Não, não tem como, eu achei que tinha como guardar aqui. Tudo bem. Tão curtindo o jogo? O que vocês tão achando? Comenta aí. Esse curia é meio lento e tal, mano. Curti muito não. Pô, mano, eu entendo, cara, eu entendo o seu... A sua percepção aí, mas... Eu gostei, gostei muito. Como dizia, né, cara, é jogo de nicho. Você vai gostar muito, você vai dedestar. Caras, eu tô pegando aí o que tá no caminho, se ficar pesado eu tô soltando. Consigo carregar 125 quilos. Caraca. Brabo, hein, Sam. Vamos dar uma corridinha? Segura. Quando vocês veem ele com as duas mãos assim na mochila é que eu tô me equilibrando. Quando eu solto ele fica mais solto. Porém, tem a maior chance de cair. Sacaram? Caramba, vocês viram isso agora? Olha a altura que eu ia caindo aqui, ó. Não é tão alto não, mas é cair nas pedras, né, mano? Tentei pegar correndo esse aqui, ó. Parece que deu ruim. Esse jogo tem que ter cautela, mano. Ele é um jogo bem cadenciado mesmo. Se for jogar na pressa, você se lasca. Tchau. 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 Vamos lá. Qual foi? Isso aqui é novo pra mim. Ah, os mulas. Isso aqui. Já me viram? Sim, senhor. Será que vai dar? Ah, eu tô bastante. Isso aqui é brabo. Será que vai dar? Certo. Uou! E aí? Ah, tem uma atrás ainda Adivinha que você é boxeador Aí sim Aí sim Entendi Obrigado, jogo, pela informação Das descargas de adrenalina Boa Virador nível 2 Minha questão é ver isso Boa, boa, né? Bebe aí Tá com sede? Pronto É isso Deixa eu ver se tá certo aqui que eu desmarquei, né? Tá Bora Aí sim Aí sim Aí sim Sucuri Conta uma história pra nós aí, mano De terror Que você já viveu Que você já passou História de terror, mano Caras Tem várias, hein? Vocês estão ligados aqui Anos 90 O bagulho era louco, né? Várias histórias aí Várias lendas Dos vôs Das vós Das vós Tem uma conhecida Meu pai fala de um tal de Bicho de pedra azul É uma lenda lá de Minas Gerais A história é totalmente viajada, mano Um Senhor que morreu lá Com treta com a família Só que Foram Visualizar o lance do túmulo lá Não tinha mais nada Aí diz que ele perambula pela cidade É uma mentirada doida É uma das histórias de terror que eu sei, mano É tosca? Sim, senhor É de terror? Pode ser Acabei conversando aqui Me perdi do Do foco Onde que eu tô? Aqui, ó É o A2 Cadê o A2? Ali Já tô visualizando Tchubão Mario privado Vamos ver se eu já consigo Guardar Ah, mano Eu vou Vou seguir, vou seguir Tá chegando mesmo Terreno acidentado Tô vendo uma pontinha ali Passar por ela Então, mano Na verdade é assim, cara História de terror Terror mesmo Tem umas das antigas aí Mas Mas Eu não encargo muito Ficar contando Saca, mano Porque é aquilo, né, mano Isso fica Parece que A carga da Da história Fica um tempo com você, mano Eu Como sou um cara que ficou Vira e mexe sozinho Aqui no quarto Ó Ó O escuribundão Não é esse lance de bundão, não, mano É porque Eu não encargo mesmo Saca Curto ver coisas mais positivas No jogo Eu acho viagem Curto pra caramba Mas eu não pilho muito com isso na Vida real, não Sacou? Desfrutem essa trilha magnífica Ou não Segura Só ver aí Senna Eu vou falar real pra vocês Sabe por que Opa Sabe por que Eu não descartei Não Guardei algumas cargas Porque eu ainda tô Eu ainda tô naquela dúvida, mano De Na verdade Eu não soube Qual que era a carga principal Que eu tinha que entregar aqui Entendeu Aí eu Fiquei meio assim De De entregar ela E guardar ela no armário E E não ter disponível Para a entrega Da Da missão Sacaram? Sacamos Sim, esse curi E achamos que o senhor é um noob Obrigado Mano Mano, é aqui o lugar É aqui o lugar Tô 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 Tamento Tô Tão Tô Obrigado, estou indo lá. Segura. Eu que equilibro aqui quando ele está caindo para o lado, saca... Muito louco, muito louco. Segura. Pensou o Kai agora, mano? Descontaminado e trágico. Liberado. Bem-vindo, seu Potter Chris. Tem alguém feliz. O teuzinho está feliz. Escuta, Sema. A mama me avisou que terminou a arma anti-EP dela. Os protótipos fazem parte da sua próxima remessa. Uma entrega de mantimentos para a população de Portnought City. Portnought City não fica perto do território das EPs, mas as armas podem ser úteis caso alguma coisa apareça. Também oferecem às pessoas um meio de defesa quando viajam para fora dos limites da cidade. A remessa também inclui vários medicamentos, além de amostras de esperma e óvulos humanos. Esses espécimes são essenciais para a manutenção da diversidade genética, já que foram doados por civis vivendo fora dos grandes centros. Usando as propriedades temporais do Quirário, podemos garantir que permaneçam viáveis pelo tempo necessário. Após a entrega ser processada, conecte o Cupid. Quando isso for feito, a região inteira estará integrada à rede Quirão. Depois deve prosseguir para Lake Noth City. Incluímos mantimentos para as pessoas de lá também. É claro que para chegar lá, precisa atravessar o lago no caminho. Os detalhes estão no segundo pedido que você vai pegar depois. Sem dúvida, essa vai ser a maior entrega para nós de todas. Mas, dá uma olhada se está tudo certo. Beleza. Zen, parece que já cuidou de todos os pedidos. Lembre-se, chegando a Fort Noth City, vai atravessar o lago. Melhor fazer as entregas pendentes antes disso. Então olhe o mapa e pense na rota mais eficiente para seguir. Obrigado, meu amigo. Já pensei nisso. Sam, ter Dooms dá algumas vantagens que a maioria não tem. Só que por mais que seja competente, também é membro da Bridges agora. Uma organização cheia de especialistas das mais diversas áreas e todos dispostos a ajudar. Conte com a equipe, Sam. É só pedir e eles ajudam. Entendeu? Ótimo. Eu não entendi não. Explica melhor aí. Tem bastante ferramenta nesse game, né cara? Bastante recurso e tal. Fica calculando esses nances de equipamento. Então, boa parte do jogo você passa em preparação, né? Pra quem tá assistindo aí, no caso vocês, mano, é chato, velho, ficar vendo isso. Então, sucuri aqui, usar a magia da edição e faz uns cortes cabulosos. Então, se às vezes vocês veem uns cortes aí repentino... Repentino não, né mano? Nos momentos certos também. Também não sou sem noção. Mas é por isso. Só pra deixar bem claro. Fermeza. É isso. Elas sociais fazem do mundo um lugar melhor. Sim senhora. Realmente. Pra que a gente vai ficar dividindo, né mano? Se a ordem é se misturar. Quem disse? Isso foi o rei dos reis. Mas... Pra você que não tem fé, que não é cristão... Sinto muito. Mas... Essa é a minha fé. Sucuri, você vai ficar falando de fé, mano, no meio de um jogo. Sim senhor, por que não? Não, mano. Não tem hora certa... Ou errada pra falar, né? Pelo menos tá no meu entendimento. Se você pensa o contrário... Não posso fazer nada. Eu espero que você um dia enxergue e seja uma pessoa melhor. É, Sucuri. Você tá nessa viagem aí... Sozinho... Viajando nas ideias... Né? Manos, eu reflito muito quando eu tô sozinho, cara. Quando eu tô sozinho eu acho que eu... Acho que todo ser humano é assim, né mano? Aquele momento que você reflete, você começa a pensar nas coisas... Colocar a criatividade pra... Funfar, né mano? É... Boa parte do que eu já fiz na minha vida, né? Não que eu tenha feito tanta coisa... Mas boa parte do que eu já fiz foi... Quando eu tava sozinho eu resolvi criar, saca? Tudo começa com ideia, né? Depois você passa pro papel e do papel você tira e põe em prática. Então boa parte do que eu fiz foi quando eu tava sozinho e reflexivo. Às vezes... Muita coisa saiu também dos momentos terríveis da minha vida, né? Hoje já tô a pampa, graças a Deus. Tô dando uma vibe boa. Mas é isso, a vida oscila, mano. Entre dias bons, dias ruins... Tempestades, né? Eita... Deixa eu ver aqui meu caminho. É isso mesmo, siga o fluxo. Cara, eu vou seguir esse rio aqui até o... É, eu vou seguir esse rio aqui, mano. É isso mesmo? Cara, tá longe, hein? É, eu vou seguir esse rio até... Até mais ou menos... Eita, mano. Até mais ou menos aqui, ó. Ponto C. E aí, Skuri, conta mais da sua vida pra nós que não sabe quase nada. Aproveita esse momento de calmaria. Conte-me, conte-me. Manos... Sou um... Um cara de 34 anos. Nascido... Em 1989. Do Curuvi, São Paulo. Fruto do amor José e da Lila. Meus pais são mineiros. Na verdade, minha mãe é mineira. Meu pai é do Sergipe. Sou paulistano. Vamos nessa. Vamos nessa. Descobri minha paixão pelos games logo cedo, cara. Eu tinha... Acho que eu tinha uns 4, 5 anos de idade, desde que eu me entendo por gente, na verdade. Sempre fui fã de game. Meu primeiro game da minha vida. Que eu joguei foi o Super Sonic do Master System. E já apaixonei. Virei fã de game desde aí. Comecei com o canal de game em 2019, mano. Deixa eu me concentrar aqui. Depois eu continuo o papo. Firmeza? Pera aí. Aqui tem os Mula. Os tal do Mula, né? Pode monscar, não. Abri o meu primeiro canal de game com... Red Dead Redemption 2, cara. Tá lá no game Sucuri. Depois eu vim... Eu vim migrar pra esse aqui, né? Antes eu fazia... Calma aí, vivezinho. Eu fazia vídeo de zoeira, né? Colocava a voz do... Do Louquendo lá, do Google Tradutor. Pra narrar vídeo engraçado e tal. Nesse mesmo canal aqui. Aí tem uma galera cobrando pra me voltar. Ah, Sucuri, volta, mano. Esse vídeo de gameplay tá ruim. Tá zoado. Nós não gostamos. Mas, mano, eu vou fazer o quê, cara? Eu vou continuar, mano. Porque assim, mano... Vou mandar real. Vou ser bem sincero, né? Os vídeos de zoeira dá mó trampo, mano. Tô quebrando o clima aqui, né? Dá mó trampo. E não era bem avaliado, saca, mano? Eu postava lá um vídeo quase uma semana que eu trampava no vídeo e dava... 2 mil visualizações, 3 mil chorando. No começo tava legal, mas depois deu uma decaída. E eu tive um pouco também de... Eu tive um pouco também de queda criativa, saca? Pra elaborar roteiro, essas fitas aí. Deixa eu ver se eu tô indo certo aqui. Acho que todo mundo passa por uma fase que a criatividade dá uma... Diminuída, né? E foi aí então que eu falei, ah, não. Vou começar a fazer gameplay. Na verdade, eu comecei com gameplay. Pra quem tá desde o começo aí, tá ligado? E eu posto as gameplay, cara, por paixão. Simplesmente isso. Porque eu gosto, sou apaixonado. E uma coisa foi levando a outra, né? Comecei falando da minha vida. Acabei... Desabafando sobre o canal. Mas é isso, mano. É a vida, cara. A vida vai... Mudando nossos planos. A gente vai acompanhando, né? Sem esmorecer. Às vezes a gente fica meio... Esmorecido, mas não pode. Papai falou. Segue firmão. Eu vim aqui. Segue firmão e venci o mundo. Seja igual a mim, meu filho. Amém. Então, falando sobre o game aqui. Pelo que eu percebi... A dificuldade maior mesmo, cara. O desafio maior tá entre... A própria geografia do ambiente, né? Aonde? Aonde? A própria geografia do ambiente, né? Porque esses molos aqui não são tão difíceis não, né? Não sei se vai ter parte de combate com arma. Acho que vai ter. Pelo que eu vi algumas pessoas comentarem. Mas o desafio maior mesmo é a geografia e tal. Esses lances de peso, equipamento, né? Beleza, deixa eu me situar aqui então. Então... Hum... Caramba, pera lá. Não, eu tô longe do ponto C ainda. 63 metros ainda. Mas e aí, Skuri? O que você faz da vida hoje? Você vive do quê, mano? Carpilot? O que você é da vida, maluco? Manos, atualmente... Eu trampo em um escritório. Sou analista de sistema. É uma empresa de internet. Estou lá desde 2014. Vivo disso. Faço... Faço... Alguns trampinhos por fora aí. De edição de vídeo. Inclusive, quem precisar de editor de vídeo, dá um salve. Só chamar. Chama no zap. Chama eu no zap aí. Vou começar a deixar na descrição meu zap. Pra vocês adicionarem eu. Pra não trocar uma ideia. Atentem-se aí. E eu acho que eu... Mano, eu acho que eu peguei um caminho aqui. Era aí que eu já... Eu já concluo a... A conversa. Mas eu acho que eu peguei um caminho aqui meio que estranho, hein? Ah, não. Tá tudo bem. Vai dar pra chegar. Ah... Ih, aqui vai ter pé, hein? Faço uns trampinhos por fora de edição de vídeo. Também faço Arte de cartão de visita Sou criador de imagens Com inteligência artificial Engenheiro de prompt Faço vários trampinhos por fora Envolvendo a arte da tecnologia Trampinhos de marketing e tal também E é isso Faço games Gravo vídeo de gameplay Por simplesmente Amor, paixão, carinho Quanto é isso? Estamos quase lá Estamos quase lá É, 82kg Vocês viram que ficou laranjinha ali Fica laranja É que está dando sobrepeso Calma aí, descansa aí Bora Bora Será que compensa eu passar ali Para dar uma Descarregada dos itens Deixa eu ver se eu consigo Deixar alguns itens aqui Em meio ao trajeto Eu falei que eu joguei o Sonic Primeira vez Mas, cara Na verdade A gente estava equivocado O primeiro jogo Que eu joguei Na minha vida Foi um jogo de Atari Que nem era meu game Eu nem sei Que de acho de nome Que era aquele jogo Aquele joguinho Pixelizado Saca? Vamos que vamos Aí depois, mano Completando o lance Da história dos games Agora eu vou Falar a real Primeira vez que eu peguei Num joystick mesmo Olha a malícia E joguei Foi Super Sonic 2 Que tinha o Sonic E o Tails Saca? Jogava com um truta meu Que morava aqui perto Um vizinho Chamava Glauber Sam É o Hartman Seu amigo E colega Sofredor de Dooms Nossa condição Começou na praia Ou melhor Quando a descobrimos Antes A questão da vida Após a morte Dependia de religião E filosofia Quando descobrimos Que a praia existe A morte ficou mais Tangível Conhecível Os vivos Ganharam acesso Às margens do além E os mortos Entidades da praia Começaram a voltar Aí surgiu o Dooms E várias teorias De médicos E psicólogos Desesperados Para explicar O novo mistério Do mundo Sintomas foram Categorizados E separados Em níveis Mas repatriados Como você São muito raros Dignos de uma Classificação Exclusiva Os especialistas Devem estar Doidos Para dar uma Olhada Em você O que será Que descobriram Agora faz Todo sentido EP Entidades de praia Agora tudo faz sentido Poxa curia Você foi perceber Isso agora Sim velho Perceber agora Julguem-me Aí mano Jogava nesse camarada Meu Super Sonic 2 Ficava com a lombriga Para ter um game Não tinha Mano Que trampo que foi Comecei a juntar Uma latinha Tá ligado Fazer uma graninha Que era o único jeito Que eu Que eu tinha Para fazer né Pensa no moleque Oh 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 Foi Essa foi por um tris Foi por um tris Quase você toma um rola Mesmo Porque pensa Moleque de Cinco, seis anos O ano era Noventa e cinco Noventa e seis Sei lá Por aí Tinha cinco anos Nasceu Oitenta e nove Mais ou menos isso Aí pensa Como moleque juntar dinheiro O dinheiro que meu pai Ganhava mano Era a continha Saca A continha Para a despesa De casa Era a continha Para a despesa De casa E não sobrava nada Saca mano A despesa De relação Alimento e tal As coisas que eu precisava Para a escola Os lances também Que a gente vai gastando Aí né Estava construindo Aqui também E tal Deixa eu só Ver minha rota Aqui mano Agora eu estou No momento De decisão Né É Vou inocer Aqui Aí comecei A juntar dinheiro Vendendo latinha E tal Minha coroa Vendo a situação Começou a ficar com dó De mim Aí faltando Acho que mais de um Muito mais de De dois terços Muito mais de dois terços Para completar o valor Do game Ela me deu Né Completou Para mim Fui lá Peguei um Master System Master System Via o Sonic Na memória Nem tinha jogo Saca Aí então Eu joguei o Super Sonic Aquele classicão Do Master System Vocês estão ligados Ficava injuriado Mano Só tinha aquele jogo E não tinha save Na época Saca mano Não tinha save Então Já concluo Acabei desmarcando Ali Nossa Dá um pouquinho Dá um pouquinho Misterioso Miserioso 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 Esse cara Proveio não vai rolar não Hein Oh, oh, oh. Um, 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 um... Ah! 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Será que eu trouxe uma botinha nova? Pera aí. Não, só essa mesmo. Tá 87% danificado. Será que dá tempo de eu chegar lá no... No destino? E eu não trouxe nem uma bota reserva, hein. Tem que me atentar com isso. Esse dia foi louco. Vamos ver aqui por onde que eu vou seguir. Tá perto, tá perto. Acho que vai dar, acho que vai rolar. Já dá pra mim quebrar por aqui? Pera aí, deixa eu desmarcar tudo. Minha botinha tá zoada, mano. Tomara que dê tempo. Desfrute. E aí, deixa eu desmarcar tudo. Que jogo. E aí, deixa eu desmarcar tudo. E aí, deixa eu desmarcar tudo. E aí, deixa eu desmarcar tudo. Cá estamos. Beleza. Manos. Foi louco. Contei um pouco da minha vida. Depois eu continuo. Vocês estão gostando da história da minha vida? E aí, deixa eu desmarcar tudo. E aí, deixa eu desmarcar tudo. Desse ponto aqui. Fechou? Fechou? Então é isso. Se estão curtindo, não esqueçam de avaliar. Até o próximo. Falou. Valeu. Valeu.